Você está procurando um lugar bom, barato e confiável para comprar suas cartas? Então conheça a MyPicards, uma plataforma feita de jogadores para jogadores, com as mais novas coleções e o melhor preço do mercado. Link na descrição. Autolistas! Como vão vocês? Tudo susta? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Saibest Steam BR. E o vídeo de hoje é uma continuação da nossa série de vídeos de deadlifts do mês de março usando a nova banlist. E no vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo do Cold Talker Trap Style, tentando adaptar o máximo possível para o TCG. E antes mesmo de começar, eu já dou logo um adendo. Essa é a única lista, eu vou usar uma carta do OCG aqui, que é o Cold Talker Head Soul. Isso porque ele é a principal carta da estratégia Trap Style, e eu acredito que ele esteja sendo lançado em breve aqui no TCG. Ou na Ghost from the Past, no momento que eu estou gravando esse vídeo e ainda não saiu nenhuma informação sobre isso, ou em coleções futuras. Então eu já estou montando esse deck na vida real. Eu estou só esperando o Head Soul ser lançado. Por isso ele vai estar aqui na decklist. Mas não vai mudar realmente muita coisa, nem muito assim os combos. Você só vai trazer o Head Soul no lugar de alguma outra carta que você traria na versão do TCG. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. A lista é bem simples. Ela começa com 3 Lade Debug, que é praticamente obrigatório em qualquer deck Cyberse. A gente usa 3 Lade Debug para buscar o Code Generator ou o Micro Coder. A gente usa 3 Code Generator e 3 Micro Coder. Os principais monstros do deck. Os monstros que você vai usar praticamente para invocar tudo que você tem no seu extra. O Transcode, o Code, o Access Code. Até o Firewall Dragon, você consegue invocar usando essas cartas. Então, são as principais. A gente usa um Cybersegarde, normalmente para reviver ali o Head Soul. Um Match Mac Addition, um Match Mac Subtraction e um Dotscaper. Esses são os extensores. O Addition, Subtraction e os extensores na sua mão. E o Dotscaper vai ser usado como extensor sendo mandado para o seu cemitério pelo efeito do Code Generator. A gente vai usar 2 Effect Veiler, 2 Ash Blossom e 2 Ghost Bellies. São Hand Traps bem comuns no jogo. A Effect Veiler já não é nem tanto mais usada por causa do formato, mas continua sendo a boa Hand Trap. Principalmente se você não tiver tanto dinheiro para poder investir. 2 Ash Blossom é a principal Hand Trap do formato. 2 Ghost Bellies para decks também e ativam efeitos relacionados ao cemitério. E nós temos Virtual World, nós temos Dryton. Então, é uma carta que normalmente vai ser bastante útil. De Spell a gente usa somente 6 Spells. São 2 Pot of Desires. A gente tem 3 de tudo que a gente precisa. Então, a gente pode usar Pot of Desires. Uma Silent Mine Sopo, ela é buscável pelo Micro Holder. Uma Arpsfera Duster para destruir todos os back rounds do seu oponente. É um deck que vai tanto primeiro quanto segundo. Então, ele tem essa capacidade de destruir as back rounds. Uma Monster Reborn para estender suas jogadas. E uma Callad by the Grave, porque, novamente, é um deck muito sensível a Hand Trap. Principalmente Draw ou Ash. Se o seu oponente der uma Draw ou uma Ash ali no meio do seu combo, você vai ficar perdido. Então, você tendo pelo menos uma Callad e você não usar, se você der a sorte dela vir na sua mão, você consegue evitar uma Hand Trap. E, como o próprio nome do deck diz, ele é um Trap Style. Então, Trap a gente tem Trap pra caramba. O deck é basicamente todo de carta rosa. A gente usa três Infinity Permanence, dois Crackdown. Crackdown é uma carta muito boa. Está ganhando muita popularidade. Ela toma o controle de um monstro do oponente. Basicamente é isso. Ela toma o lugar da Mind Control, que é uma carta que está limitada. Então, a Crackdown em deck de controle, em deck de trap, ela serve muito bem para essa função. Você dá alvo em um monstro do oponente, toma o controle dele. Você estraga praticamente o sombra do seu oponente. Vamos dizer, seu oponente tem um Tana e um não Tana em campo. Você toma o controle do Tana, ele não consegue fazer um Halk, por exemplo. Então, é uma carta muito interessante. E, por ser Trap, você pode usar no turno dele, diferente da Mind Control. Você tem duas Silent Conflict. Você vai buscar com o Mirror Order, onde você já buscou sua Silent Mind. Você tem duas Conflict pra poder buscar e negar efeito. Duas Silent Warning. Duas Silent Judgment. Desculpe, duas Silent Strike, ali pra você poder negar efeito. Basicamente é isso. Duas Heavy Storm Duster. No lugar da Twin Twisters, você usa Heavy Storm Duster. Porque é um deck de trap e ela funciona muito bem nessa função. Ela vai pular essa fase de batalha, mas, normalmente, você vai usar no turno do oponente. Não vai ter problema e você não vai precisar descartar nada. Nesse deck, praticamente, tudo você usa na sua mão. O Micro Coder, o Code Generator e você precisa da Lei de Debug na mão. Então, você não tem muita opção pra descartar. Você usa duas Heavy Storm Duster. Uma CompuSori é uma carta boa pra retornar monstros pra mão. Ela tem, basicamente, um Firewall também, né? Tipo, em forma de trap. E você tem uma Imperial Order. Já é um deck e não usa nenhuma spell contínua, nenhuma spell de campo. As spells que você precisar usar, você usa no turno 1. E você nega todas as spells do seu oponente. E se ele não tiver como lidar com isso, A dependendo do deck que ele esteja usando, ele perde. No Extra, a gente tem ali o Extra básico do Code Talker, né? E de todo o deck Cyberse. Um Linguribo, um Linguribo, um Link Spider, um Talkback Lancer. Uma carta muito boa pra você poder reviver seus Code Talker. Um Splash Mage, um Code Talker Inverted, dois Code Talkers, né? Um Update Jammer, um Code Talker Red Soul, Dois Transcode, um Access Code, um Firewall Dragon e um Avramax. Ele é, basicamente, composto só por deck e link, só por um monte de Cyberse. E você já tá até acostumado a ver em outras listas de Cyberse e do Annal, né? Então, vamos lá. Vamos pros combos. Eu vou ensinar em um combo onde você, basicamente, Vai conseguir passar com um Firewall Dragon e um Red Soul Ou um Firewall Dragon e um Transcode, ou um Transcode e um Red Soul. Com as mesmas artas, você vai escolher o destino. Basicamente, você vai invocar por invocação normal a Lei de Debug. Vai ativar o efeito da Debug. Vai buscar a Micro Coder do deck pra mão. Vai usar a Debug, o Mirror Order, né? A Debug do Amp e o Mirror Order da mão. Como matéria, vai trazer o Code Talker. O Mirror Order no cemitério vai ativar efeito. Vai buscar a Signet Mining. Novamente, eu dou o mesmo alerta. Se você já tiver a Mining na mão, Se não tem outra cópia da Mining, Você vai buscar a Signet Conflict Pra poder interromper ali o turno do oponente. Com a Mining na mão, você vai ativar a Mining, Vai descartar uma carta e vai buscar o Code Generator. Vai usar o Code Talker e o Code Generator, Ou matéria, pra poder trazer o Transcode Talker pro campo. Vai trigar o efeito do Generator no seu cemitério, Mandando o Dotscaper do deck pro cemitério. O Dotscaper vai trigar e vai se invocar. Qualquer zona que não seja a zona onde o Transcode aponta. Você vai, então, ativar efeito do Transcode Talker E reviver o Code Talker, né? E tava lá no seu cemitério, você revive apontando pro Transcode. Agora você tem três caminhos. O primeiro e mais óbvio dentro do Dotscaper, É você usar o Dotscaper e o Code Talker, E trazer o Hatsoul apontando pro Transcode Talker. Então você vai já ativar o efeito do Hatsoul, Vai pagar mil pontos de vida, Vai comprar uma carta, Vai setar tudo que você tiver, Pra atrapalhar o turno do oponente. A segunda jogada, principalmente se você já estiver no turno 2, É você usar o Dotscaper e o Transcode Talker, Pra poder fazer o Firewall Dragon, Apontando pro Code Talker. Importante que se você tiver outro extensor na mão, Como o Addition ou o Subtraction, Você invoca pro campo, E você consegue fazer um campo ali, Um Firewall e o Hatsoul na mesa. E você consegue comprar uma carta, E ao mesmo tempo, Retornar cartas do oponente, né? Monstro do oponente, Pra mão, Pelo efeito do Firewall. Ou você pode já atar o Transcode, Você tem ali o Code Talker, O Notscaper e outro extensor na sua mão, Você envoar o extensor, E fazer o campo um Transcode, Mais Firewall Dragon, Retornando o monstro do oponente pra mão, Protegendo o seu Firewall Dragon de efeito, Ele tá colincado com o Transcode, E, novamente, Setando as traps que você tem, Pra controlar o campo do seu oponente. Basicamente é isso, O deck faz, Pós-banlista, O Firewall Dragon também é importante no deck, Ele ainda consegue, Na versão de combo do Code Talker, É óbvio, Ele é muito mais importante, Mas eu uso a versão de trap, É a versão eu sei jogar, É a versão eu sei explicar os combos, É a versão mais simples, É a versão eu me acostumei, Mas se você tem um deck de combo de Code Talker, O Firewall Dragon vai ser muito mais útil, Na versão, E você vai mandar monstros, Ele aponta pro cemitério, E vai voltar a Cybersi, Então você vai continuar estendendo suas jogadas, Até você chegar onde você quer, Na versão de trap, Ele ajuda a controlar o campo, Retornando monstros do oponente pra mão, E ali atrapalhando as jogadas dele, Então você tendo ele, E retorna monstros pra mão, Com o Red Soul, Comprando carta, E setando, E retornando carta do oponente pra mão, Você consegue controlar também bem o duelo, E eventualmente abavencendo, Porque vai minar ali os recursos do seu oponente, Espero que você tenha gostado da lista, Se você gostou, Deixa aí seu comentário, Deixa aí sua opinião, Sua sugestão também, E, claro, Até a próxima galera, Valeu, Falou!